Fala galera do meu canal, o Jurandir Motos, hoje aqui com a super dica pra você, novamente é como saber se a corrente de comando do seu motor, do motor da sua moto, claro, está ruim galera se liga aí, como identificar se o problema é na corrente, o barulho é na corrente muito simples de se identificar sem abrir o motor e depois vou abrir o motor outra forma de se identificar se ela está ruim ou não a primeira galera é o seguinte, a gente vai tirar esse parafuso aqui vamos tirar esse parafuso aqui pra ter acesso a chavetazinha, onde enfia a chave pra torcer pra poder acochar aquela cordazinha da corda no tensor, então vamos lá não sei se dá pra identificar um tipo um treladozinho galera você vai pegar uma chaveta, tipo essa daqui eu mesmo fiz você vai apertar na sua direção, puxar pra sua direção aí ó, barulho acabou e nessa ó, quando você puxa ela pra cá, você está tensionando a corrente então ela vai esticar a corrente, um pouco que sobra do tensor, ele estica mais mas sendo que se ela já apresentou barulho, é a corrente que está com defeito viu, ó, o barulho já mudou, não sei se deu pra perceber agora vamos aqui abrir aqui o motor e vou mostrar pra vocês outra forma de identificar se ela está ruim mesmo viu, aí deixar ela bem tensionada pra esse lado pronto, tirou a chavetazinha e a outra forma galera, de se identificar se a corrente de comando está ruim é simplesmente essa daqui, depois que você tirou a tampa você vai fazer esse movimento aqui galera olha aí, ó a corrente já não casa mais bem nos dentes da coroa galera olha aí ó, tipo frouxa em cima e é porque eu dei um apertozinho aqui no tensor, né, que no caso não adianta muita coisa o certo é trocar mesmo, fazer a substituição e é o que a gente vai fazer eu não vou mostrar, olha aí galera, como ela amolga todinha, ó, não casa mais, ó no dentes da coroa pois então, é isso galera, viu olha aí o tanto que ela sobe ó prontinho, viu independente dela estar no tempo ou não ela vai ficar essa folga, viu e se você colocar no tempo a folga ainda aumenta mais, viu pois, valeu galera você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like ativa as notificações pra você ficar sempre por dentro das novidades e sempre bem informado valeu galera então, eu vou mostrar, olha aí e aí e aí Vamos lá.